Olá, sou o professor José Roberto, sejam bem-vindos à disciplina de pesquisa operacional 2. Essa é a nossa quinta aula, iniciando a segunda semana, e nós vamos ver o clássico problema da mochila. Para essa aula a gente vai ver as características do problema, sua formulação, o algoritmo de força bruta e programação dinâmica. Bom, o problema da mochila é interessante a gente pensar no seguinte, por que problema clássico da mochila? A gente vai ver apenas o início, ter uma noção do que é esse problema da mochila, mas quando a gente fala de problema da mochila, não vamos ficar presos em mochila. Na verdade existem N aplicações no mundo real. O estudo desse tipo de problema já gerou, desde trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, até defesas de mestrado, de doutorado e outras pesquisas. Existem muitos artigos científicos sobre o problema. Então o que a gente está olhando já é uma classificação de alguns tipos de problema, assim como vimos lá no problema de transporte, designação, e agora a gente está olhando para um outro problema específico, muito estudado na literatura também, com várias aplicações no mundo real. Bom, esse tipo de problema consiste na escolha de itens ou objetos que existem em um certo conjunto. Então vamos imaginar aí a bem grosso modo que você tenha realmente uma mochila e que você tenha uma caixa com N objetos lá dentro e que todos os objetos não cabem na sua mochila, mas você tem interesse em colocar o maior número de objetos possível lá. Mas não só colocar o maior número de objetos, pode ser que esse seja o seu objetivo, mas seu objetivo pode ser outro. Talvez você queira colocar os objetos mais valiosos, ou na verdade você quer alcançar o maior valor possível naquele conjunto que você está montando naquela mochila. Bom, então esse problema consiste na escolha de quais itens daquele conjunto você vai colocar, tendo em mente que há um limite de capacidade, que é dado pela letrinha B. Costumeiramente esse limite de capacidade é dado pelo peso, mas pode ser o espaço, enfim, depende do critério de acordo com a aplicação do problema. Então devemos preencher a mochila de forma a obter o máximo valor de utilidade possível, ou seja, queremos encontrar dentro das N possíveis soluções para aquele problema, as N configurações da mochila, nós queremos encontrar aquela configuração que me traz o maior benefício possível para o objetivo que eu estou procurando. Cada item possui um peso WI e valor CI. É claro que se vocês fizerem uma busca em outros livros, outros materiais na internet, por exemplo, vocês vão encontrar autores colocando letras diferentes. Isso não é um problema, a gente procura tentar aproximar do que é mais prático, do que é mais comum na literatura, e tentar diminuir a dificuldade de aprendizagem quando você sai de um problema específico e vai para outro, tentar não mudar muito as letras. Então, infelizmente, nesse caso, o C de I, ele é algo interessante e não um custo, como a gente já viu em aulas anteriores, principalmente em pesquisa operacional 1. Qual é a formulação desse problema clássico da mochila? A formulação do problema simples, problema clássico, onde começou. A gente tem, então, uma função objetiva, onde a gente quer maximizar o valor, o retorno, e temos apenas uma restrição, que é a nossa restrição de capacidade. Ou seja, cada vez que eu coloco um objeto na mochila, esse objeto está ocupando um espaço, tem um peso ou algum outro critério, que é o nosso limite de capacidade. Então, eu não posso estourar o limite de capacidade que eu tenho nessa mochila. E notem que as variáveis só vão assumir valores binários. Então, o problema da mochila, a gente está na sua forma clássica e mais simples, nós estamos questionando se um objeto vai ser escolhido e colocado na mochila ou não. Então, ele vai assumir zero, a variável assume zero quando esse objeto não é alocado e assumir um quando esse objeto é escolhido, é alocado na mochila. Está certo? Claro, problemas, outras variações do problema da mochila, pode considerar um valor inteiro, maior do que um, que pode ser adicionado daquele objeto na mochila. E também existe o problema da mochila com valores contínuos nas variáveis. A gente está trabalhando com um tipo de problema da mochila, que é o problema mais simples, mais estudado, quando a gente inicia nessa classe de problema. Muito bem. Vamos considerar uma mochila de estudante, para ficar bem configurado. Então, considere que uma mochila com capacidade para 15 quilos tem quatro itens à disposição que podem ser colocados nela. A gente quer maximizar a soma dos valores dos itens adicionados a essa mochila. Então, temos lá os itens de A a D. Cada um desses itens tem seu respectivo valor e o seu peso. Então, se a gente der uma olhadinha rápida para essa matriz, considerando que a mochila tem capacidade para 15 quilos, rapidamente na terceira coluna, se a gente somar, a gente vai perceber que não dá para colocar todos os itens na mochila. Então, eu vou ter que escolher. Um ou mais itens vão ficar de fora. Agora, quem eu vou escolher para manter na mochila? Bom, fazendo a formulação desse modelo, eu tenho lá maximização em cima dos valores de cada item, sujeito àquela única restrição de capacidade que eu tenho, que é o quanto eu consigo carregar na mochila. Então, no máximo 15 quilos. E que todas as variáveis devem assumir valor de 0 ou 1, portanto, binários. Ok, mas a gente não vai resolver já pelo simplex. Então, eu quero saber como é que eu vou resolver esse problema sem o uso do simplex. Então, uma das formas para a gente resolver esse problema é usando um algoritmo de força bruta. Agora, a gente já começa a entrar numa outra discussão, discussão que é sobre o quanto esse algoritmo é competente, ele é bom, ele é útil, né? Eficiente, então, para encontrar soluções desse problema. Um algoritmo de força bruta, ele vai comparar todas as possibilidades de preenchimento da mochila. Ou seja, eu tenho apenas quatro peças lá, né? Mas eu vou fazer todas as combinações possíveis, vou analisar cada uma delas, e aquela que for a melhor, então eu vou escolher como a configuração da mochila. Ok? Bom, a gente vai perceber isso na próxima aula, na aula 6, nós vamos falar sobre complexidade de algoritmos. E eu vou voltar nesse problema, vou voltar nesse algoritmo da força bruta para mostrar para vocês o quão ruim ele é quando o número de itens começa a ficar grande no conjunto S. E aí, trabalhar com o algoritmo de força bruta se torna completamente inviável. Bom, só para sustentar essa informação, eu estou colocando aqui, é um problema NP difícil, depois a gente vai entender o porquê. O tempo de resolução cresce exponencialmente de acordo com a dimensão. Então, quanto maior o meu conjunto S, mais tempo eu vou demorando para resolver o problema, porque a quantidade de configurações diferentes aumenta. Então, é isso, conforme o número de objetos está aumentando, vai ficando mais difícil de encontrar uma solução viável dentro de um tempo aceitável. Solução viável e ótima, uma solução ótima, então, muito difícil para ser encontrada utilizando o algoritmo de força bruta. Vou ter que ler todas as soluções. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos escolher um algoritmo um pouco diferente. Lembra que eu já falei nas aulas anteriores sobre um algoritmo guloso, no caso lá, estava falando método de transporte, o algoritmo com método do mínimo custo. Ele é guloso, é guloso porque ele quer o melhor benefício a cada iteração, a cada passo. Então, a gente vai fazer isso aqui também. E se torna interessante tomar um certo cuidado, porque aqui eu mudei um pouquinho a característica do problema, de acordo com a figura, não é mais aquele mesmo problema que eu havia mostrado, só coincidentemente a mochila continua tendo 15 quilos, mas os elementos à disposição, os objetos à disposição são outros, e são cinco, não mais quatro. Então, estamos dificultando um pouco mais o problema. E notem que, tal como naquele problema anterior, cada objeto tem um valor de retorno e um peso que ocupa. Se eu olhar somente para o valor, eu vou começar pegando aqueles objetos que têm um maior valor. Só que pode ser que haja uma regra, o objeto de tamanho maior, ele sempre tem um valor maior do que um objeto menor. Se isso acontece no problema, poxa, então eu já não estou olhando necessariamente para o valor. Estou praticamente olhando para o peso do objeto, dando preferência para o objeto de maior peso, primeiro na mochila. Se a gente considerar que não há uma proporção exata entre o valor e o peso, pode ser então que eu tenha problemas colocando os objetos de maior peso primeiro, ou escolhendo os objetos de menor peso para ter uma quantidade maior de objetos na mochila. Então, alguém pensou um pouco e encontrou uma alternativa interessante. Vamos calcular o valor de utilidade de cada objeto. Pegando o valor de utilidade de cada objeto, então vai ser o valor que ele dá de retorno dividido pelo seu peso. E aí, então a gente passa a ter o valor por unidade do peso daquele objeto, que fica muito mais fácil de conseguir medir isso. Não é mesmo? Se a gente pensar que entre os objetos à disposição pode ter um pequeno diamante muito leve, e uma barra grande de alumínio, pode ser que aquele diamante muito leve tenha ainda um valor de retorno maior do que o do alumínio. Só que o alumínio talvez tivesse um valor maior por ser tão grande. Então, quando eu faço esse cálculo do valor de utilidade, eu descubro de acordo com aquela unidade de peso o quanto vale. Então, se for por quilo, por exemplo, eu tenho o valor por quilo daquele objeto. E faço isso, então, para todos os objetos. E aí, aplico o algoritmo guloso. Eu vou pegar a cada iteração, a cada objeto que eu posso pegar, eu vou pegar aquele que tem o valor de utilidade mais alto, já que eu estou querendo maximizar o meu retorno. Então, como funciona o algoritmo? Enquanto existir objeto no conjunto S que caiba na mochila, porque pode ser que eu coloque um objeto, quando eu vou colocar o segundo ou o terceiro, aquele objeto que é o que tem o melhor valor de utilidade já não cabe mais. Então, eu vou passar para o outro e tentar ver se o outro cabe. Então, desses objetos que caibam na mochila, eu vou escolher o que tem o melhor valor de utilidade. Está certo? Bom, então vamos olhar o probleminha. Aqui a gente tem os cinco itens que podem ser colocados na mochila, a capacidade disponível de 15. E aí, quando eu olho lá para a matriz, foi calculada na última coluna o valor de utilidade de cada objeto. Está certo? Então, eu tenho lá, por exemplo, que o item A tem o valor de utilidade de 0.333, enquanto que, por exemplo, o item E tem o valor de utilidade de 2.5. Bastante interessante. Então, devo começar com o item E, que é o que tem o melhor valor de utilidade. Preenchi a mochila com apenas 4 quilos, por exemplo, de peso. Então, a minha capacidade, que era de 15, caiu para 11. Ok. Tenho espaço ainda, né? Suficiente para colocar mais peças. Mas, por exemplo, a peça A, ela já não cabe mais, porque ela tem um peso de 12 e eu só tenho uma capacidade de 11. Então, eu já sei que nessa solução, por enquanto, a peça A não entra mais. Qual é, então, entre B, D e C? A peça que me traz a melhor oportunidade, já que eu sou guloso e quero a melhor oportunidade nesse momento. Na verdade, o algoritmo é guloso, né? Então, eu olho lá para os valores de utilidade. Depois de E, o melhor valor de utilidade é D. Então, eu coloco D na mochila. Minha capacidade disponível caiu para 10. Vou continuar. Coloco, por exemplo, B. Aí, houve um empate entre B e C. Então, meio que é arbitrário. Ou, se não, você olha para o peso, né? Sabe que vai diminuir lá na mochila um certo tanto. Escolhe aquele que você achar mais interessante. Mas, não cabem muitos critérios nesse momento, né? Na sequência, eu coloco o C também. O A, como eu havia comentado, já logo no início, quando eu coloquei o E, já impossibilitou de estar na mochila. Então, tem uma mochila configurada com B, C, D e E. Sobrou, né? Uma capacidade de 7. E o valor total dessa mochila deu de 15 reais, tá? Será que é um valor bom? Será que eu conseguiria uma solução melhor do que essa? Bom, como é um problema pequeno, vamos usar o simplex, né? Vamos resolver lá por meio do lindo mesmo, né? Resolvemos ele lá no... Formulamos no lindo. Rodamos, né? E na execução deu lá que X1, que é aquela peça A, não foi colocada na mochila e foram colocadas as outras 4. Portanto, o valor de Z é o mesmo, é a mesma solução, né? Então, tivemos sorte, né? O algoritmo guloso retornou à solução ótima do problema. É um problema pequeno, não tinha tantas possibilidades assim, afinal, né? E, então, mostrou que o algoritmo guloso para esse problema da mochila, da forma como ele foi colocado, é interessante. É um problema que costumeiramente vai retornar soluções de boa qualidade, mas não tem compromisso em retornar a solução ótima, tá? Vamos olhar um outro exemplo, né? Esse é um problema que a gente encontra com certa facilidade na internet, descrito na internet, vamos considerar que um ladrão entrou numa loja, né? E ele tem uma capacidade de carregar objetos, né? Em sua mochila. Essa capacidade é dada por B igual a 50. Então, ele consegue carregar 50 quilos na sua mochila. Ele encontra 3 objetos à disposição do interesse dele, né? Então, cada objeto vale C reais e pesa W, né? Vamos ver, então, quais são esses valores. O item A tem um valor de 60 no mercado para ele vender, né? O peso dele é de 10. Então, calculando o valor de utilidade, deu 6. Tenho mais os objetos B e C, né? Calculei os valores de utilidade dele também, tá? E aí nós temos, vou fazer uma brincadeira, então, um pouco diferente. Ao invés de ter um ladrão, nós temos duas edições do problema. Um com o ladrão guloso e a outra com o ladrão que usou um algoritmo que garantiu a solução ótima do problema, né? O ladrão guloso, ele vai pelo valor de utilidade, como a gente fez anteriormente, né? Naquele outro problema. E aí o primeiro item que ele coloca na mochila é o item A, que tem um valor de utilidade de 6. Ao colocar o item A, o peso de 10, né? E a mochila tendo capacidade de 50, sobrou capacidade de 40. Legal. Aí ele fala, bom, sobrou capacidade de 40, eu posso colocar a B ou a C. Ele vai colocar a B, porque o valor de utilidade é maior. Preencheu a mochila, então, com o valor de 30 quilos. Quer dizer, preencheu não, sobrou um espaço ainda, né, pra 20. Só que a peça C não cabe, né? Porque ela pesa 30. Então, ele terminou a mochila dele apenas com os itens A e B, somando um valor total de 160. Na hora de ver o benefício realmente, eu calculo o valor que ele vai vender essa mercadoria no mercado. Ok. Mas essa não é a solução ótima, né? Então, o outro ladrão que usou um algoritmo que garantiu a solução ótima do problema, ele preferiu colocar os itens B e C em sua mochila. Os valores de utilidade são inferiores ao de A, porém, a combinação, devido à restrição de capacidade, preencheu totalmente a mochila e o valor de retorno dela foi de 220. Portanto, então, o algoritmo guloso, na maior parte dos problemas, né, que a gente for resolver da mochila, nessa característica, ele vai gerar boas soluções. Na maior parte, mas não em todos. Como eu falei, não tem o compromisso em encontrar a solução ótima do problema. Tá certo? Então, algumas características do algoritmo guloso. Simples e de fácil implementação, rapidamente encontra uma solução, se ela existir, é claro, né, mas nem sempre conduz a soluções ótimas globais, principalmente quando o algoritmo vai ficando mais, o problema vai ficando mais difícil de ser executado, né, de ser resolvido. Podem efetuar cálculos repetitivos, isso depende do problema que a gente tem em mãos, né, e nunca reconsideram decisões tomadas. Percebam que conforme a gente foi preenchendo a mochila, em nenhum momento existe aquela questão assim, poxa, não, pera lá, vou trocar o item aqui. Não, ele tomou uma decisão, ele continua indo para frente, ele não revoga, ele não volta atrás. Então é isso, olhem sempre para as referências, né, procurem ler alguns livros e materiais que tem à disposição na internet, que a gente está disponibilizando no ambiente, e procurem resolver os exercícios da melhor maneira possível, nunca se limitando ao que o professor está colocando, né, ao que a universidade está disponibilizando. Sejam bastante curiosos e procurem mais sobre esse problema, vocês vão encontrar bastante coisa interessante, ok? Então, até a próxima aula, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri